Delícias da gastronomia japonesa com a culinária brasileira. E você já conhece essa dica que é deliciosa. São sabores únicos do restaurante Sushido. Almoço e jantar especiais com sabores, texturas e um mix de opções da gastronomia japonesa com a brasileira. Da crocância do lombo suíno ao salmão fresco grelhado e o suculento bobó de camarão. As saladas são irresistíveis. Salada de bifum, salmão fresco e um ceviche com gostinho de quero mais. Na culinária japonesa, os sensacionais sushi burger e o hot de camarão. Tudo fresquinho, saudável e delicioso. Às vezes o pessoal olha o Sushido, que é um restaurante japonês, e que a gente preza muito pela qualidade da comida japonesa, é claro. Mas a comida brasileira, o que a gente coloca aqui, a comida internacional, na verdade, no geral, a gente procura ter bastante variedade para esse pessoal que vem aqui e que não come comida japonesa. E tudo assim, a gente tem uma equipe especializada nesse tipo de comida. Então assim, a gente procura prezar sempre pela qualidade, e o cliente que vier aqui pode vir tranquilo, que vai comer uma comida muito boa, que não seja também a comida japonesa. O atendimento hoje, ele é muito bom, ele é específico. E temos um diferencial também nos temperos, nas comidas que fazemos hoje. Todos os dias nós mudamos os pratos para não ficar uma rotina, entendeu? Então colocamos, hoje mesmo foi colocado um lombo especial com queijo, bacon, o bobó de camarão, que está fazendo um sucesso aí de quinta-feira e de sábado, entendeu? Também temos os risotos nossos, que a cada dia na semana nós colocamos um risoto diferente. Risoto de alho poró, risoto de funghi, risoto de camarão, e agora temos a novidade do risoto de frutos do mar. Tem variedade de pratos, e na realidade foi um pedido de muitos clientes nossos, que nós só tínhamos comida japonesa, a gente colocou comida brasileira para agradar a todos que gostariam de comer juntos, com os familiares ou com os próprios funcionários de uma empresa. Então nós temos os garçons que estão bem preparados, com simpatia e cordialidade de atendimento. Para o brinde, o Sushi Do Americana reservou drinks tropicais, um mix de cervejas artesanais e aquele chopp cremoso, branco ou escuro, trincando de gelado. Temos as bebidas especiais, temos as saqueirinhas de frutas vermelhas, as tropicais, e os drinks diferenciados que oferecem no Sushi Bar, depois da nova reestruturação do Sushi Do. Fora isso, o chopp trincando de gelado, né? Temos, temos o chopp trincando da Brahma Black, temos o chopp claro, tá? Também temos cervejas especiais, artesanais, tá? Com todos esses diferenciais, agora o Sushi Do traz para os nossos novos clientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho